Propósito de oração pelas famílias, pelo Brasil e por todos os países do mundo. Te convido a entrar nesse propósito de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Entre nesse propósito de oração pelas famílias, pelo Brasil, Israel, Ucrânia, África, Venezuela e por todos os países do mundo, pelos cristãos do Brasil e por todos os cristãos de cada país do mundo, por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Oremos também para que Deus dê Espírito de Davi a todas as pessoas do mundo, para que eles vençam o mal que está em seu país usando ditadores para fazer o mal em cada país em que essas pessoas residem. Que Deus coloque por terra as potestades malignas que usam esses ditadores para fazerem o que é mal ao povo de bem. A fome, a peste e a miséria, a pobreza, existem no mundo por conta desses ditadores malignos e as suas ideologias do mal. Horários de oração, às seis horas da manhã, às quinze horas, às dezoito horas e às vinte e duas horas. Não precisa entrar online, é só orar nesses horários e juntarmos a fé. Quanto mais pessoas juntas, maior será a fé e maiores serão os milagres.